Um assalto com uma arma de brinquedo terminou com três pessoas detidas em Coronel Fabriciano. Segundo a polícia, o trio levou um cordão e o aparelho celular da vítima que foram encontrados durante o rastreamento. Eu converso agora com a repórter Gisele Ferreira, que traz os detalhes dessa ocorrência. Boa tarde, Gisele. Oi, Saulo. Boa tarde para você. Boa tarde para quem nos acompanha. A polícia militar de Coronel Fabriciano foi chamada por populares que viram quando três jovens atacaram um outro rapaz e roubaram dele um cordão e um celular. Durante o rastreamento, a polícia conseguiu identificar os suspeitos dessa ação. Eles, inclusive, tentaram correr quando viram a aproximação dos policiais, mas não teve jeito. Eles foram alcançados e, diante de que a vítima havia reconhecido os três jovens por meio de fotografia e também as testemunhas, eles acabaram confessando a infração. Inclusive, mostraram para a polícia onde haviam escondido os objetos que estavam escondidos em um lote vago. A polícia, então, conseguiu recuperar o cordão e o celular da vítima e os três jovens com a idade entre 12 e 15 anos, três adolescentes, né, na verdade, com 12 e 15 anos, foram apreendidos e levados para a delegacia de polícia civil. Saulo.